Ministros do Supremo aplaudiram a indicação de Flávio Dino e de Paulo Gounet para ser o Procurador-Geral da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi um dos que aprovaram as indicações de Lula. Flávio Dino, dos últimos anos, é o terceiro político que sai realmente do exercício da política para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos antes, como já dissemos ontem, o Paulo Brossá, senador da República, e também Nelson Jobim, foi senador, deputado federal, um dos constituintes brasileiros.